E aí pessoal, o que foi o vídeo, galera? E dessa vez estamos aqui no GTA V do PS4 Vamos trazer Parkour vs Antikin Feito pelo Taguin Taguin, Taguin, Taguin Tem um louco aí, que porra é essa? É o Diogo Meu Deus, doente Tô aqui com o Diogo, com o Spice e com o Zé do meu time Contra o Guto gay, vamo lá Galera, hoje é dia de arregaçar uma bicha redonda Quer que eu pegue a galera comentar aí, Diogo? Mano, geral foda e mamuto Guto, bicha redonda Não, tamo não Ó o Guto lá embaixo Vamo lá O Guto já jantou? Você não trabalha pro dois não? Beleza, cai no outro time aí, Augusto Pra ficar mais equilibrado Ó os caras caindo ali agora Boa É o S Vamo lá É Rocket vs Breakars? Não Não, para correr Para te xingar, moleque Meu vídeo é de respeito É, porra Tá apresentando vídeo de quem, caralho? Não, Diogo Ah, não Eu não te puxei não, mano Eu sei lá Eu me senti Me senti intimidado Quando você vem aqui Vou roubar o Guto Ah, que isso? Ah, não Quase roubei o Guto Imundo Imundo Mas, continua assim Meu time tá lá na frente Vai te matar É, eu quero te matar Agora, se faz Nice, Khan O Guto tá maior lixo Ele demora um ano pra me matar ainda Vamo lá Ganha isso aí E mata ele ainda Vai, vai, vai Ah, a madeira bloqueou a gente A madeira Vem, o Diogo Ah, depois eu matei outra madeira Ó, a gente perdeu A gente perdeu Não A gente perdeu Matei dois Jogo muito Beleza Vamo ver se tu joga muito Vamo pegar esse Guto Bora, galera Vamo lá, galera Vamo pegar esse Guto Pega o Guto Qual é a cara do carro dele? Eu ganhei Mano Esse cara vai ficar todo sujo Sando com a sua cara Telepou eu e os bares? Não, ele já foi eu Esse jogo é muito otário Caraca, eu vou lá Foi o Guto que bateu nos troncos, Spags? Eu acho que foi Porque nós morremos juntos Não, mas eu caí sozinho O tronco me atrapalhou Eu apertei pra pular e Eu também caí Quanto não que sonho Então, não foi ele não Bora, outro play Quer o H, fica na mãe Bora, outro play Bora Oh my god Ah, Zé Agora eu quase te enganei, hein Ô, sai daí, Joe Sai daí Não Sai não, Joe Caraca, o bicho passou por cima Igual a bunda do carteiro A gente ia ter combinado, né, Zé O que ia, o que não ia Pois é, né A bicha redonda passou Usou o Alex de isca O Alex Porra, Alex Mano, na BGS vai estar todo mundo gritando Bicha redonda Olha aí, mano Ah, tu peleia, o Caio não caiu, velho O Caio Olha lá, o tio desse tá com mais agora e o bicho chorando, mano Vem cá Mas eu ganhei É tu peleia, o Caio Arrangeiro não caiu Vem cá, Caio Arrangeiro Vem Caio Arrangeiro Vem Caio Arrangeiro O que foi que você tá falando aí, louco? Quer morrer? Vem um Matei o Augusto Batei no truco, batei no truco, batei no truco Ah, ele subiu na madeirinha ali, velho Não, o Goto vai ganhar esse não Não vai Deixa não, deixa não Não vai, não vai, não vai Ah, o cara Caiu aqui em cima, caiu aqui em cima Caiu aqui em cima, caiu aqui em cima Cagado, caiu em cima Sobe Ele se matou Sobe Ele vai pular de volta Não tem como Caraca, ele mata Estupre, bicho Matei de réu, cara Matei o cara de réu Falou, Caio Arrangeiro Levei Não, ficou na plataforma Ficou na plataforma Ele rolou Ah, mano Não, passei não Foi você, Augusto, que eu matei de réu? Não, não Ah, então o cara tá lagado Pé cara aí, pé cara aí, pé cara aí Eu passei em cima dele e ficou na plataforma, velho Ah, que lagado Lagadão, lagadão, lagadão Não Ah, zero Ele rolou agora Eu treperei o agora de réu, o cara caiu Ele tava parado, ele caiu e não morreu Ah, Diogo Eu ia bater nele, mano Bom, morreu Eu fui pro lado Calma Quando for assim, Diogo A gente sempre vira pro lado da direita Olha lá, ele teleportando Aham Não, esse cara aí de branco Eu já matei ele uma vez Olha o que eu tento fazer Quem tá aí? Só que ele é invisível Ele é lagado Mano, eu matei... Esse cara que tá aí no final Eu matei ele 37 vezes Só nessa partida, ele não morreu Não, ele ficou em cima, velho É sério isso? Ele ficou na madeira Ah, moleque, velho Ah, ele passou Ele vai chegar Ah, sério isso, mano Ah, compra a internet aí, moleque Pelo amor de Deus, mano Mano, vende o controle do B-14 aí Eu pago uma mensalidade com mais velocidade Ah, sério, ele chegou, não chegou? Chegou Chegou Oh, my God Vamos lá, galera Para a conversa de skin Ah, e agora pareceu Flair, porra Diogo, com grossa voz Cala o da Vendicão é mais bosta que ele Ah, desculpa, gordo Foi mal gordo Vamos lá Vamos lá Vendicão é mais bosta que tu existe no teu canal, tá vendo? Cala tua boca, moleque Cala tua boca Ninguém te perguntou, não Me mexeu pai, Lich Quase te fudei, moleque O que que é depressivo que tá falando? Uma depressiva aí Vai ficar depressivo triste aí A Vendicão é da Pega A Vendicão é da Pega A Vendicão é do cacete Mó caranguejo Tem ando pra trás É caranguejo Tem ando pra trás É uma vaca, mano Ó lá o Guto querendo pegar você de réz O Guto querendo pegar você de réz Tem que nascer de novo Vai de pague Ai, ai Olha lá Que nuvem, velho Ah, eu ganhei duas Vocês não Ganhou por causa do lagado Nem foi você que ganhou E qual das duas você ficou viva até o final? Nossa, ele pegou pesado, hein Tem um cara ali no banco Ele morrendo de medo Parece que tá o Guto Bunker? Tinha no banco No banco Que cor de sentadinho A levada da breca Eu matei, velho A ponte A ponte Meu peixe Meu queixe Meu peixe Os caras tentando pegar ali E na hora que ele soro bateu Subindo o negócio Qual dia que ele pegava o peixe? Ah, filha da... Kawan Kawan arranjou! Elixi, não, deixa Beleza, eu vou... Moleque Moleque, olha pra mim aqui Eu vou pegar você Nossa, ele tá lagado, velho Olha isso Ele tá piscando Eu vou pegar você Eu vou invocar o Shendu Eu vou invocar o Shendu nesse moleque A bicha redonda e o lagado, otário, ó Ih, ó, bicha redonda Não pega não, né, bicha Não pega não, bicha Não pega não Pega aí, ô gordo Vai, vai Vai, vai, vai Bicha, não pega não, relaxa É sua bunda Tu acha que vai pegar de novo? Vai, Spax Vai, Spax Sobe, Spope Bicha redonda Ah, mentira Bicha redonda Sobe, 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 sobe Levanta Ah, mentira, velho Bicha que é gordo Diogo Babaca Babaca é meu peru Não foi você que me matou Diogo Palmas você, Augusto Você joga muito Ah, mano É que a gente vai jogar essa vitória Pro bicha redonda, velho Ó, Augusto Bata, bata Bicha redonda Ó, Augusto Respeita Ó, tô olhando aqui, ó A bicha redonda não matou ninguém É a única do time dele que não matou Ih, bicha redonda lá É muito lixo, mano Ó lá Que bom Que lixo, mano Vai, Diogo Vai, Diogo Vai, Diogo Lixo redondo Vai, Diogo Lixo redondo Não, freio Não, freio Pô, Diogo Cuidado, no lagado Cuidado Vai, vai, vai A bicha se matou Vai, Diogo Que isso O Diogo pra mim tá mandando fora do ônibus Ganhamos, moleque Pega aí, bicha redonda Vai, me beija Pega aí, bicha redonda, mano Moleque, bojo Mata Do time dele a bicha redonda é outra Que ficou 0-1 Ah, quem tem coragem Ah, cara, tá se matando Não, morreu, tá muito ruim, mano Ó, a bicha se prefere morrer Do que perder a vida, mano Ai, muito engraçado Deu esquivando ali, véi Caraca, eu vou subir, né, Diogo? Aham Inclinado, estranho isso aqui É o que é song Mó subidona isso aí, véi A câmera ficou distante, que é isso Mó subidona de... Falou a coisa, bichedona Subiu de ferneta Olha aí, Diogo Pegar o tanque, é mais... Cara, se eu tivesse... Não tem tanque, não Eles vão fugir, hein Estão se matando, ó lá Ô, se vocês tivessem conseguido... Chamar a atenção do cara um pouquinho mais Eu teria pegado o tanque e matado o cara, hein Daquela vez Vai subir, vai subir, Diogo Pega certinho, lá Que vez, Doutor Rodada, lá Vai, Diogo, vai, Diogo Boa, Diogo Galera, ganhamos isso aqui Vamos pra próxima Vamos ganhar isso aqui Também, moleque Confia Você ouviu, Diogo? Puta aí Comendo chiclete Quer comer chiclete? Tá reclamando Bora Parece que tá com a boca cheia de bosta Ai, não O que a gente gosta é ótimo Bora Eu espero que você tá correndo atrás de um carro ali Que isso É Bora Eu não Ah, gordo Quer pegar o Rosinha? Quer pegar o Guto, então, né? Ah, gordo Cê é louco Negócio não é bicho redondo, não Eu sou maluco? É você mesmo? Eu sou maluco? É você mesmo que eu quero Calma, gente, é amigo Calma, não é porra nenhuma Gente, ó o Calma indo embora já E ele tá fazendo as minhas marcas Tô com a bola nele Ah, ele tá lagadão, ele não cai não lá Vem, Guto Não, relaxa, eu peguei o cara lá Calma aí, Zéu, calma aí, Zéu Sai, sai, sai Não, bate aqui Mata, não Não deu, velho Ficou, ficou Ficou, ele tá aqui ainda Olha lá, velho Seu lagado do caralho Caralho, imundo, velho Mano, pelo amor de Deus Ô, vai lá no mercado e compra o internet melhor, gente No açougue Mano, na moral, velho Bateu os três nele Os três Pelo amor de Deus, se mata aí, morreu, morreu, ainda bem Glória Caralho Cadê eles? Mano, eu esqueci o moleque já com a gente, velho Levei, levei, levei Boa Augusto, tô por ti, Augusto Tá eu agora, né? Eu tô Augusto vivo Augusto, joga aí só pra ver um negócio gordo Ai, gordo Aí, foi que o Augusto... Morra aqui pra mim fazer, até o Augusto... Matou? Calma aí, sai da frente, carrinho azul Sai da frente, carrinho azul Sai da frente, carrinho azul Augusto, que isso, boludo Ele veio, ele caiu e voltou, mano Não caiu não, Augusto Cagada Muito cagada, velho Ele cagou agora em Augusto Vai, carro Ele ficou no cantinho da árvore, vem sai Vai, carro Vai, carro Já era Não, os pagues, não Foi mal Bora, velho Não, 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 não Segura Desculpa Ah, não, velho Sobe lá Eu tenho que pegar o Augusto em cheio, velho Nossa Tentei rodar ali Ela corresponde ao Augusto muito mais que a bichadona, mas eu não permito isso, não Ah, chegou Ah, tronou, sério? Ah, não Ah, chegou Augusto Eu não sou o Beryala, mas eu cheguei Aqui a gente ganhou, só a parte que a gente ganhou Vamos lá A gente imita mais Ah Não, agora a gente vai ganhar Não, essa aqui é a melhor parte, teve rage, teve xingamento Agora a gente vai ganhar É, mano Bom que a Elidio não conta no xingamento Eu não Mano, eu tô esperando a bicha redonda vir me matar, velho Até agora ela não conseguiu A bicha redonda ainda tá aqui ainda? Pra mim ela já tinha existido já Não sei, o microfone dela é tão baixo que eu nem escuto Parece um ratinho Parece um ratinho Não parece? Parece Ratinho rosa, velho Caralho Sons! Que isso é isso? Que isso, mano Caraca, os caras vindo que nervoso, mano Pode vir quente Que isso, Zé? Que isso, Zé? Ia Já teleportou lá Ah, pelo amor de Deus Na moral Na moral Boa Bicha redonda Caralho Boa, Zé Mas é mortal, hein Ah, ficou fora do radar o cara, mano Ou não? Tá piscando lá pro Israel Achei que tinha sumido Joga por mim aí A bicha redonda arrombada Sustou meu pé Vai, Zé Não caiu, mano Que babaca É contigo Ô, o Guto O Guto vai conseguir terminar sem matar ninguém Tipo, vai terminar com menos um, né Porque... Porque você se matou Joga com menos um Ah, não tá não Muito ruim, gordo Pode dizer, Zé Pode dizer, Zé Cuidado, não, não, não Por quê? Olha o ZNPC voando, ó Nossa Calma Olha só o Cauã-angel teleportando pra trás, ó O Cauã-angel, Cauã-angel Nossa, quebrou o vidro todo A madeira é foda Atira nela Atira nela, não cai não Calma, o... O Cauã-angel agarrou aqui, ó Sai daí, véi Morreu, morreu Quanto exercício Se matou Como? Saiu do carro Saiu do carro Saiu do carro Saiu e morreu Ah, tá Ah, bom Eu tô madeira na frente, Zé Não dá pra tirar no fleco com ela, não? Dá, derrubou lá Tem uma bichinha no meio na sua esquerda Ela ficou presa Sobe na bola Ah, não chegou lá, não Sobe na bola Ô, Guto Só pra ficar mais interessante Derruba as madeirosas ali Caraca Olha o Guto, mano Ele tá muito focado, velho Uma bicha de foda Tem que terminar, pelo menos, matando um Pra não ficar com menos um Ficar zero, tá ligado Boa, boa Agustin, derruba os outros ali na frente Quem é o Zéu? Zéu! Que que foi o Zéu? Caiu Caraca, você rolou pra trás do lado ali Rolei não Rolei não Pra mim parece que... Sei lá Ele pisou em falso, mano Aparece pra mim e vai ser rolando Ah, Diogo Nossa, hoje a esperança é você Diogo, fica fora do radar Ô, Agusta Derruba o meu Guto Avança, Diogo Vai, Diogo Ô, Agusta Aprendi você Não Diogo Vai Vai Cuidado Não Ah Perdemos, velho Esse cara terminou Tá bom E não foi o Guto Ah, galera Perdemos, galera Infelizmente aí não deu mesmo Foi difícil Não matou ninguém Ah, na moral Mas o Guto não matou ninguém É isso que importa, né? Pra mim não matou muito bem, então Mas, enfim, galera Se você usou o vídeo Deixa aí que o rapaz me ajuda E a gente muito muito Calma o turma E os pais botar aqui no céu Vem... Pfff... Brigado Pfff... 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 É isso, galera É isso, galera É isso, valeu Até mais E... Fui! 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 Obrigado.